Eu como torcedor do Botafogo, desde minha adolescência, eu tentava unir essas duas paixões. A paixão pelo cinema, que eu sou produtor audiovisual, e a paixão pelo Botafogo. Então eu sempre documentei, eu sempre levei a câmera no estádio, desde a minha primeira câmera. Então desde lá de 2015, na Série D, eu sempre fui documentando, editando vídeo, postando. E a torcida gostava, interagia. E isso me aproximou também dentro do clube. Eu consegui realizar meu sonho, que era entrar dentro do vestiário, documentar um jogo mesmo. Cheguei a trabalhar para o Botafogo um tempo, alguns jogos, como abnegado mesmo, sem ganhar nada. E era uma paixão para mim, e sempre teve essa paixão de documentar. No dia do documentário, nada mais feliz do que relembrar, que ano passado o Botafogo me procurou, o Luiz Cossenzo, o assessor, me procurou com uma história bacana de contar os 20 anos daquele vice-campeonato do Botafogo, que foi uma temporada histórica, né? E de ter essa importância de relembrar, de documentar isso, foi para a gente um orgulho, assim. A gente produziu uma série, e dessa série a gente entrevistou jogadores históricos da época, Luciano Ratinho, Bel, teve o Doni também, a distância. Era uma época ainda de pandemia, então a gente soube se adaptar, assim, para captar cada momento, cada história, reviver as imagens, isso foi histórico para mim. Eu que em 2001 tinha 3 anos de idade, então naquela época eu não vivia a história, mas viver pelas imagens e pelas recordações de todo mundo, isso é a importância do documentário. Estou super feliz de estar lançando esse documentário agora de graça, para todo mundo ver, que minha paixão pelo Botafogo foi sempre essa de abnegação, né? De passar a imagem, passar a mensagem do Botafogo para todo mundo, né? Do Brasil, tanto para a torcida se incentivar a vir no estádio, né? Acompanhar, relembrando aquelas histórias, né? Que fazem da gente, né? Um clube, assim, histórico no interior paulista. Da série que a gente criou, eu fiz de tudo para criar também um filme, para que ele fosse para festivais, fosse exibido, e a gente conseguiu levar ele na final do Cinefoot, que é o maior festival de cinema e de futebol da América Latina, junto com outros grandes filmes internacionais, e a gente ficou em segundo lugar, assim, levando a história do Botafogo, né? Desse time, como a história do Botafogo e daquele time cativa tanta gente, assim, né? E é importante isso para a gente expandir para o Brasil. E a gente ter ficado em segundo lugar, né? Ser finalista no Cinefoot foi uma alegria imensa, né? Tanto para a gente, foi como uma torcida mesmo. Para mim, né? Que eu não pude ser jogador, para mim, levantar um troféu em nome do Botafogo, né? Mesmo que no cinema, foi muito emocionante. Dos entrevistados, 2001 era uma época, assim, que a gente revivia momentos que o Botafogo era aquele suco de raiz, assim, do futebol de interior, né? Então, reviver histórias do Leandro e do Ratinho no vestiário, assim, que eles ficavam sacaneando os jogadores mais velhos. A amizade que todo mundo tinha, que eles repartiam dinheiro com todos os funcionários do clube. É aquela amizade que aproximava muito a torcida e o clube junto. A questão de... O financeiro era muito ruim, mas mesmo assim, o Botafogo soube, por muita abnegação de quem era dirigente daquela época, soube levar esse time, levar a emoção para os jogadores, para que eles fossem, né? Vice-campeões, chegassem na final. Era um time fadado ao rebaixamento. Então, você imagina, né? Como a emoção e como a paixão ali dentro de campo faz com que conquiste cada vez mais vitórias, né? E reviver tudo aquilo foi muito emocionante. E, no final, né? Aquela história que poderia ser triste, né? De ter perdido a final, foi uma imensa alegria para todo mundo. Ver muita gente aqui recebendo o busão do Botafogo chegando. Ah, foi uma imensa alegria, assim. O documentário é sobre isso. É que nem sempre a vitória realmente é o que importa, entendeu? O que importa é a raça, é isso que o Botafoguense sempre quis dos jogadores e de todo mundo daqui. Então, reviver isso é muito emocionante.